Olá Prochoqueiros, está começando mais um vídeo da série Prochoque 25 anos e hoje eu estou aqui na Copa Internacional na primeira etapa em Araxá com o Rogério Bernardes, esse grande organizador de provas de mountain bike aqui no Brasil, que desprendeu um pouquinho do seu tempo nesse dia tão corrido para falar algumas palavrinhas para a gente. Obrigada Rogério. De nada, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui nesse vídeo de comemoração dos 25 anos, esse grande parceiro que é a Prochoque, enfim, nós temos muita história para contar juntos aí. Legal, a gente também sabe que você está completando 25 anos organizando eventos, né? E como que foi assim, é o primeiro estalo para você organizar uma prova de mountain bike? Olha, há muitos anos atrás, eu sempre trabalhei com eventos, independente da modalidade, sempre tive agência de produção de eventos e há muitos anos atrás eu acabei de trabalhar num hotel fazenda da minha família e a primeira coisa que eu fiz indo para lá foi a vontade de criar uma prova de mountain bike, eu já pedalava e aí surgiu essa ideia e aí foi paixão, né? O primeiro evento já bombou, foi muito bacana e dali para lá não parei mais todo ano fazendo pelo menos duas provas por ano lá na fazenda, depois vieram com 4, 5 anos, depois veio a Copa Metu, depois veio a Copa Internacional e aí estamos aqui hoje. Muito bom e tipo, hoje a gente está aqui em Araxá, que é uma prova incrível, eu não conhecia ainda, foi a primeira vez que eu vim aqui em Araxá e, gente, é uma prova espetacular. E você sonhava com todo esse sucesso aqui, tipo, você ter uma prova reconhecida pela OCI, com tantos atletas, uma prova, né, que você tem um evento para 15 mil pessoas? Olha, não, na verdade, assim, o que a gente mais queria era fazer um evento legal, um evento para a família, um evento para o atleta curtir, não só uma pista bacana, mas principalmente trazer os amigos e familiares para curtir o final de semana juntos, né, então a nossa proposta era essa desde o início. E logo no início, lá na fazenda, a coisa deu muito certo, o pessoal curtiu demais o projeto nosso e dali não paramos mais. E aí fizemos a Copa Metu, que era a Associação Mineira de Turismo Moral, da qual eu fui fundador, depois diretor, presidente, enfim, tive um longo período lá à frente da associação, justamente criando um evento que divulgasse a associação, fazendo os eventos dentro dos hotéis fazendas. Aí depois não coube mais, nós começamos a fazer fora. E aqui em Araxá são 15 anos, né, começamos em 2004. E é uma prova que é um evento, que é o maior evento da cidade hoje, né, nós temos uma rede hoteleira com 3 mil leitos, todos os hotéis encheram com 30 dias de antecedência, credenciamos casas de família, enfim. O projeto se tornou um grande evento, né, e com muitas atrações, um dia de 24 horas, hoje está pequeno para a gente incluir algumas coisas dentro do dia. Sim. Mas o mais importante é que as ações que a gente tem feito, o pessoal tem respondido, tem gostado e a gente tem incrementado cada vez mais. Sim, e você comentou aqui, né, a Copa Internacional veio da Copa Metur, né, e tem 23 anos atrás e a Prochoc está com você desde essa época. Você lembra lá no início como que foi a nossa parceria? E inclusive você conheceu a nossa fábrica recentemente, né? Sim, adorei ter conhecido, eu falava sempre, eu encontrava com o César e a equipe toda da Prochoc, que tem feito, né, nós somos parceiros até antes da Copa Metur, então desde lá da Fazenda, hoje estamos fazendo Sossego e nós estamos montando um centro de treinamento lá de Prochoc. Então esse longo período de parceria que nós temos, eu lembro das suspensões, as primeiras lá, nossa, comparando com os modelos atuais, é uma coisa... Uma evolução, né? Uma evolução monstruosa. E foi uma parceria, assim, que sempre deu certo. Acho que a gente tem muito a acrescentar, a Prochoc sempre agregou muito ao nosso evento, né, uma marca brasileira, é uma empresa muito bacana. Eu tive essa oportunidade de ir à fábrica agora recentemente. Fiquei encantado com a produção, o esmero, assim, a qualidade das coisas, em produzir tudo 100% aqui no Brasil, que não é uma coisa fácil, né? A gente que é empresário aqui no Brasil sabe como é, determinadas coisas, mas eu fiquei muito feliz e de ver realmente a tecnologia que é colocada em prática e depois na pista aqui na Corte Internacional do Brasil. Legal. Muito obrigada, Rogério, por essa entrevista. Não vou ocupar mais seu tempo, eu sei que é corrido, mas realmente o evento é maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de estar vindo em alguma etapa da Copa, vocês vão poder presenciar realmente isso. E obrigado por fazer parte dos 25 anos da Prochoc também. Obrigado, é uma honra para nós. Um abraço a todos os funcionários, ao César, especialmente, que é o meu contato direto, a gente se fala há muitos anos. E para nós é um prazer, Bianca, muito obrigado pelo convite e a honra de estar aqui participando dessa comemoração dos 25 anos. E vocês estão convidados para ir na próxima etapa. Douro Preto em junho, São Paulo em agosto e Congonhas em novembro. Valeu! E é isso aí, Prochoqueiros, até o próximo vídeo! Tchau, tchau!